Daniel Umaitá, quero saber de onde você é. Fala pra nós de que lugar que você tá falando, se apresente um pouquinho pra nós aí e em seguida você já formula. Um abraço, boa noite e pode falar. Boa noite. Daniel, Umaitá é o lugar que eu vivo aqui no Rio de Janeiro, né? Pensei que era o seu sobrenome, rapaz. É, não, eu botei o Umaitá pra ficar, né? Certo. Então, Umaitá é um bairro aqui do Rio de Janeiro, na zona sul aqui da capital. E o nome do meu criatório é Umaitá. O Vilmar eu já conheci ele há muitos anos aí, desde a época que... Desculpa, desculpa. Eu queria saber o teu nome e o teu sobrenome, então, só pra gente tá sabendo com quem que a gente tá falando. Beleza, é Daniel Figueiredo. Daniel Figueiredo cria o quê, Daniel? Eu crio só curioso. Ah, esse cara aí é muito antigo, né? Gilson Bahia foi um grande mestre. Eu vou perguntar pra ele a respeito do encarte com o selo marrom, que é o selo que era muito usado no sul, não sei porquê parou. Agora tá esse modismo aí do selo prata, FK, e eu vou te falar que eu sou um verdadeiro fã do canto praia, do selo marrom, com a nota por U. Eu quero saber dele o porquê que acabou, porquê que as pessoas não tão mais usando, porquê que talvez não seja válido você e não tornei ver um passarinho cantando um selo marrom com essa nota por U. Enfim, eu quero saber isso aí. Se vale a pena a gente voltar a encartar com o selo marrom. Boa! Gostei da sua pergunta, meu parceiro, muito bem. Bora lá, Vilmar de Assunção, qual é a sua opinião sobre esse selo marrom? Fala aí pra nós, não esconda nada. Ah, boa noite, amigo. Rapaz, deixa eu falar pra você. Como é que tá o alívio? Vai estar o nosso rio. Tá bom, é. Aqui tá 19 graus, tô morrendo de frio. Tá dentro do frio, 19 graus aí, né? Vou, porruda. Depois eu vou pra baixo, dois cobertores, depois. Aqui ainda vou ligar o ar-condicionado. É, o porruda, na realidade, ele não é uma nota, tá? O porruda, na realidade, é um conjunto de notas, tá? E normalmente é entre quatro e cinco notinhas, chegando no máximo seis, tá? Se for pegar elas, elas se juntam, se agrupam e formam esse porrutinho final. Aí eu já falo mais já. Então, vamos lá. Tudo vem, lá da década de 90, 80, tudo vem de uma palavra. Amplitude das notas. E aí vem a palavra informação. Quando a internet entrou pra nós, no início de 2000, um pouquinho antes, já nós tínhamos atraso um pouquinho na década de 90 ainda, ela difundiu muita informação, né? Então, o mais fácil para ensinar um pardinho lá atrás, na década de 80, 70, 90, eram notas com amplitude baixa. Era marrom, era vermelho, próprio ouro, sabe? E aí, quando chegou a informação pra nós, no mundo da internet, pra nós, com esses app, com esses programas, nós fomos descobrindo aos poucos que quem começou com essa nota um pouquinho mais alta de amplitude, foi o... Se eu estou bem ligado, começou a usar um pouquinho mais, foi o Prata Moretti, tá? Ele começou a fazer muito sucesso, apesar que é uma nota dentro da linha do laranja e dentro do azul, tá? O formato dela ali é um pouquinho... É, ainda era o vinil, né? O vinil do porete. Isso. Isso. Então, ele lançou lá atrás. Aí começou a aparecer em nota mais alta. Mas, hoje ninguém toca mais o marrom, justamente por isso. Porque, hoje, nós temos, em mão, programas de edição que eu posso editar um selo prata. E o selo prata, a tendência do selo prata é o que nós sempre temos mais voz do que o marrom. O marrom é a menor de todas a amplitude. Depois vem o ouro, depois vem... Deixa eu me lembrar se depois vem o ouro... Vermelho. O ouro, se eu for ver... Vermelho, azul, laranja, enfim. Aí vem o FH, que é menor de todos os pratos, o prato é o FH, o prato é o balanço. Então, o que eu utilizo é da mesma altura do prato da Ana Dias. E a maior de todas é o TPS, a maior de todas as amplitudes. Por que nós usamos a maior amplitude? Porque encaixa mais voz mesmo. Não quer dizer... Isso é o que não tira a qualidade do curião. Quando eu falo para o pessoal assim, ó... A T.T. Espíndola não deixou de ser uma profissional cantora, mas não tinha uma voz que tinha um Tim Maia. Então, o Tim Maia seria, para efeito de nós, para eu ver, um prata, enquanto a T.T. Espíndola seria um marrom, um tiburzinho. O tiburzinho até que é grande, sabe? Mas aquela voz, sabe? Que não encaixa para quem gosta. Tanto é que um prata canta na estaca, ele leva. É difícil hoje, o marrom, chegar na estaca e começar a derrubar os pratos que nós temos hoje em dia aí. Vai ser bem difícil. O que eu vejo é muitos erros de pessoas focando, dizendo que é ouro, mas na realidade, quando a gente for analisar a amplitude, a gente vai ver que está dentro da linha do prata, porque a base tem que ser o Ana Dias. Então, a amplitude máxima de um ouro é aquela altura ali. Se subir para cima, já é a linha do prata, porque as notas são iguais. O que muda o Tim Maia de uma voz para outra é nós esticarmos e darmos toda essa nota musical. Então, eu diria para o amigo o seguinte, são os índios que todos nós temos. Mas, se você pegar os curiosos de antigamente e botar perto do UDBF, eu vou comprar os transportes, porque os descontos geralmente vão para ali por causa do mercado. Vocês sabem o momento do que vai chegar. O milionário. O milionário. O milionário de vocês daí. É, o milionário. O Al Capone. O milionário foi o melhor diferenciado. Era um pratão também. Entendeu? Foi, para mim, foi o sul do Brasil, um do curioca e no sul, junto com outros curioca também. É lógico, né? Seu Valdir Canopo tinha um, foi com um amigo da São Paulo, um conjuntar-se também. Nós tivemos grandes curiocaes assim na linha do Prado, mas o milionário foi o curioca diferenciado. É complicado a gente falar, o cliente curioca, mas eu diria para o amigo, gente, hoje se você for escolher e tocar o marrom, e você botou com o prato, e você botou com o prato, com o capítulo maior. É difícil o encaixe? Claro que é mais difícil. É muito mais difícil no Prado entrar dentro da linha do Prado do que no marrom. O trabalho é o mesmo, é o mesmo que o trabalho é. Mas o resultado é mais difícil. Quando o curioca o encaixa em Prado, meu Deus do céu. Nós temos o curioca esse ano aí assim, se ele vir com o manejo adequado, estava com o manejo adequado, ele vai ser o uso, olha a Bento falar no plural, o uso do curioca sempre dizendo, vai ser o curioca federal, que foi o meu amigo Glebson do Brasil que criou, mandou para o Marcelo em Mouru, e agora me parece que está com o Marcelo aqui em Camboriú. Se ele levar para o seu meio, acho que ele vai levar, não sei como é que está o passarinho, depois da luz de preto, enfim, eu vim ele cantar na mão do Marcelo, mas eu já mato para vocês aqui, mas fiz. Entre tantos que nós temos aí, assim, o federal vai vir para dar trabalho, esse federal. Mas então eu vou te falar para mim, sabe? Então, é complicado de falar porque a tecnologia nos ajudou muito, sabe? Então, lá quando nós não tínhamos a tecnologia, o marrom podia ter que pegar mais fácil, porque era de virtude menor, podia ter que pegar mais fácil e ir embora. Mas a genética do marrom não acabou. Então, ele mudou o CD. Então, o CD a direciona, assim, eu sou da mesma opinião do meu amigo Jorge Capadoza, o CD direciona o curioca. Isso eu não tenho dúvida de afirmar com os amigos, tá? É lógico que tem. Às vezes você cria dois colheres, dois palhinhos, um sai com a voz que você quer, o CD, ou você sai com a voz mais ruim. Tem a dúvida? É normal. É que nem a nossa família, um sai com a voz, eu sai com a outra. Mas o CD direciona, se não tem dúvida. E aí, foi o CD, marrom, prata, eu vou ficar sempre com a minha.